Fala, vaco! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um vídeo sobre moda, estilo, confecção... Por que não? Só lembrando, acho que ainda é pra falar sobre várias coisas que envolvem meu dia a dia, minha vida, as minhas experiências, o que eu gosto. Então eu sempre falo um pouquinho de política, de esporte, de signos, no caso de confecção, moda e tal, que acaba envolvendo minhas situações de azar também, acaba, eu sou bem inserido nas minhas situações de azar, então por isso que eu falo um pouco de tudo neste canal, só pra te contextualizar. Assim, aproveitando a empolgação com o Vingadores Ultimato, com o último filme dessa saga, né, de Vingadores e da Marvel, eu tentei fazer uma relação meio esdrúxula, mas bem bacana, talvez, assim, de se analisar, sobre as Joias do Infinito, dos Vingadores, com a produção de uma calça jeans, a produção de um jeans. Mas, Olavo, Olavo, como você vai comparar Joias do Infinito com a produção de uma calça jeans, com jeans wear? Você é doido? Sim, meu querido amigo do Vaca, eu sou louquinho de pedra, doido, doido, por isso que eu tenho muitas ideias, né? Este vídeo de ideias sobre calça jeans e Joias do Infinito é pra todo mundo ver, mas, principalmente, para o meu amigo confeccionista, um amigo que gosta de trabalhar com confecção, com moda, que quer fazer uma calça jeans muito boa. Além dos profissionais de moda, estilistas, modelistas, representantes de tecelagens e tal, e tudo mais. No universo cinematográfico da Marvel, no universo Marvel, são seis Joias do Infinito, cada uma com sua singularidade. A Joia do Espaço, a Joia do Tempo, a Joia da Alma, a Joia da Realidade, a Joia do Poder e a Joia do... e a Joia da Mente. Tinha esquecido a Joia da Mente. E no jeanswear, no jeans, né? Pra produzir uma calça jeans, são seis Joias do Infinito, seis passos, são seis passos primordiais e cruciais pra fazer uma calça jeans perfeita. Quais são eles? A primeira Joia do Infinito pra produzir uma calça jeans é o estilo. E esse estilo eu remeto e comparo com a Joia da Alma, que aí se envolve o profissional estilista ou designer, pesquisa de moda, estudo de público, aquele olhar para o futuro, sabe? E de fato, o estilo é a alma do jeans. Entender todos os seus anseios e o comportamento que aquele jeans quer passar para o público, para o usuário. Pra criar o jeans perfeito, a calça jeans perfeita, esta Joia é super importante. Não pode ser qualquer profissional que vai conseguir dar o seu toque de estilo e inserir essa Joia da Alma no jeans. Precisa ser um profissional que está disposto a aprender, que busca incessantemente informação, que quer o tempo todo se reinventar, sabe? Que quer melhorar cada estação e, lógico, tem que ser criativo. A segunda Joia do Infinito pra fazer um jeans perfeito é a Joia da Mente ou o molde, a modelagem. Vestir bem, sabe? Sentir que a roupa está vestindo bem é o que a maioria das pessoas, de acordo com várias pesquisas, procuram quando vai comprar uma calça jeans. Se usar a modelagem de um concorrente, que é super boa, pro seu público dá certo? Se for o mesmo público, sim. Pode ser que dê certo. Mas e se não for? Como nos Vingadores, a Joia da Mente dá vida ao Visão, que é um dos heróis do universo Marvel. E pode controlar a mente de outras pessoas também, como o do seu portador. Quem tem, às vezes, a Joia praticamente controla a mente do próprio portador da Joia. E assim, e é através da modelagem, através do molde, que o jeans acaba usando todo o seu poder em cima do usuário. Então, praticamente controla a mente. Quando você veste o seu jeans, a sua jaqueta, a sua calça, a gente está falando de calça jeans, você praticamente fica tomado por ela, né? Ela praticamente domina quando você sente que ela está vestindo bem. Poxa, nossa, ela encaixou, ela entrou como uma luva. Então, pra acertar a modelagem, não economize em testes, em pesquisas. Testa, testa, testa várias vezes. Porque é a modelagem da sua calça, a modelagem do seu jeans, que pode controlar a mente do seu cliente, né? Que pode ganhar o seu cliente. Não vou falar controlar a mente, porque isso é feio. Mas a Joia da Mente domina a mente. Mas a modelagem vai conquistar o seu cliente. A terceira joia do infinito pra fazer um jeans perfeito é o tecido. E o tecido eu remeto e faço uma comparação com a Joia do Tempo. Sabe aquela de voltar no tempo? Assim, pra mim é o tecido, porque é nele que a gente deposita toda a responsabilidade da durabilidade. Da durabilidade da calça, do jeans. Escolher bem o denim, né? O denim, que é o tecido que faz o jeans, é primordial. Qual vai ser a finalidade da peça? Quem vai vestir? Que tipo de peça você vai fazer? São perguntas como essa que vai garantir até o tempo de vida da sua marca no mercado. Escolher bem o tecido que você vai usar no seu jeans. Escolher bem um tecido que tenha qualidade, que vai dizer qual vai ser a durabilidade da sua marca. A durabilidade é até a qualidade da sua marca no mercado jeanswear. Porque se alguém que... Se uma marca só faz peça com jeans de qualidade duvidosa, pode ser que a pessoa use uma vez, usa outra vez e depois não vai querer usar mais. Então você já vai ficar queimado. Então escolher bem o seu tecido é super importante na hora de fazer o seu jeans. E por isso é a Joia do Tempo. O Elastano usado é Lycra. De onde vem o algodão do seu jeans? Em tempos de Fashion Revolution, eu vou até deixar o link da Fashion Revolution aqui na descrição do vídeo, saber como foi feita as suas roupas é garantia de responsabilidade socioambiental. Ou seja, garantir a sustentabilidade e o tempo de vida do mundo, sabe? Do mundo, do meio que você vive, do ambiente e da sua marca. Hoje em dia você ter essa responsabilidade ambiental e social faz parte da construção da sua marca e da durabilidade dessa marca no mercado. Estou repetitivo, né? Mas essa é a Joia do Tempo. Agora a Joia do Espaço. Qual é a Joia do Espaço? A Joia do Espaço é a costura, né? A costurabilidade, a forma como foi costurada a sua peça. O casamento do tecido, do molde e do estilo, a gente encontra nesta Joia, na costura. O que vai garantir a movimentação da peça, o que vai dar forma ao jeans. A costura, desde a linha até a máquina que foi usada para poder fazer a sua peça, sabe? A forma como é depositado na hora da costura, né? A forma como você organiza as peças na hora de costurar. Tudo isso reflete na qualidade do seu produto final. E uma costura mal feita faz todas as outras joias, todas as outras joias, perder um pouco do sentido. Perder um pouco da sua força, entendeu? Porque a costura precisa estar em harmonia com todas as outras joias. Pensa nisso. Avalia a sua costura. Como é que está a sua costura? Pensa aí. E a joia da realidade? A joia da realidade. Uma joia super importante. Essa eu fiz a comparação com a lavanderia. E assim, a joia da realidade do nosso universo jeanswear com certeza é a lavanderia. Não tem nem o que pensar. Nesta etapa de lavanderia, na criação do jeans perfeito, você pode fazer o que você quiser, sabe? É só você pensar, você muda a realidade do seu jeans. A criatividade dos profissionais de lavanderia, os produtos usados, os processos feitos são cruciais na hora de você ter um produto final. Na hora de garantir um visual incrível. Contudo, assim, se você tiver uma lavanderia ruim, se você buscar uma lavanderia ruim, você pode comprometer todos os outros processos. Pode comprometer a força de todas as outras joias. Então, assim, você vê que tudo é muito interligado, né? Precisa de uma coisa com a outra. Você precisa ter essas joias do infinito, tudo em conexão e harmonia para, ó... Garantir o jeans perfeito. A última joia, a sexta joia, mas não menos importante, de forma alguma não é menos importante, é a viamentação. E para mim, ela é a joia do poder. A viamentação é a joia do poder. É uma joia para aprimorar o visual da peça. É praticamente a cereja do bolo, sabe? Aquela cerejinha. Escolher o metal, a etiqueta e os outros acessórios que vão na peça é praticamente uma make perfeita que você faz no seu jeans. Uma make que vai arrasar. Como eu disse, todas essas seis joias do infinito, esses seis processos unidos, é praticamente... certeza de um jeans perfeito. E aí, concorda com tudo isso? O que você achou dessa relação que eu fiz de vingadores com joias do infinito com a criação de um jeans? Você achou bacana? Se sim, se não, já deixa aí nos comentários. Já que você foi comentar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para várias pessoas que você acha bacana passar esse conteúdo sobre vingadores, sobre moda, sobre jeans. Se você for confeccionista também, já aproveita para se inspirar. Vamos ter estilo na peça, não vamos economizar em fazer pesquisas em modelagem, que isso vai fazer diferença na sua peça, garantir a qualidade da costura, vamos saber escolher bem cada tecido, vamos usar a criatividade que você pode ter na lavanderia e arrasar com a make, que make que é com a veementação, fazer aquela veementação show. Não é não? Isso assim, com essas seis joias do infinito, com esses seis processos de criação do jeans em harmonia, é certeza de um jeans perfeito. Pensa nisso aí e até o próximo vídeo.